A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, espero sempre um Sporting forte porque mesmo alterando um ou outro jogador, o Sporting é sempre forte portanto, ela é é vasto e tem tem qualidade por isso vai sempre apresentar uma equipa competente e que nos vai criar muitas dificuldades e até, como disse bem, o Sporting ainda não está afastado, ainda tem hipótese porque ninguém garante nada que antes dos jogos se ganhem se ganhem os mesmos, por isso vão bem aqui jogar para ganhar a nós cabe-nos fazer aquilo que sempre fazemos que é tentar ganhar o jogo isso é o que queremos fazer tentar que que tenhamos uma noite boa uma noite com qualidade e que possamos ganhar o jogo para poder somar mais três pontos se isso vai ser suficiente ou não não sei, não sei porque também ainda há outro confronto mas acho que o mais importante é focar-nos no nosso jogo e fazer bem aquilo que temos que fazer para poder tentar ganhar o jogo sim não tenho dúvidas que o treinador vai querer ganhar o jogo o Sporting é uma equipa grande e tem que fazer tem que o fazer seja em que competição for tem que o fazer por isso vão tentar ainda de tudo para poder estar na Final Four por isso eu acredito que mesmo uma ou outra alteração que venham com o seu melhor 11 para tentar ainda passar sabendo que das três é aquela que que não está tão bem mas no futebol tudo pode acontecer ao Porto Menense é aquilo que já disse que vamos tentar sempre olhar para este jogo jogá-lo jogá-lo de forma a podermos vencer o jogo não vamos jogar de outra forma porque nunca o fazemos e agora ainda menos sentido faz porque vai haver outra disputa de outro jogo em que nós não vamos estar minimamente preocupados em saber o que se passa na casa dos outros porque primeiro temos que saber aquilo que se passa na nossa e tentar ser competentes nesse jogo e tentar ganhá-lo e depois então o que acontecer é tranquilos temos visto não sei se há algum erro acho que não sei se era a Final Four acho que não mesmo não sendo neste modo mas as coisas falam-se e vêm nos jornais acho que não é muito por aí de tentar isto ou tentar aquilo ou ganhámos aquilo ou não ganhámos aquilo acho que não é muito por aí acho que a motivação é tem que estar presente todos os dias seja o que o jogo for é um jogo de grau de dificuldade elevada sim, sim, claramente estamos a afrontar um grande e temos que ter muitas cautelas mas vamos jogar o jogo para que possamos só e simplesmente ganhar os três pontos é isto que está no pensamento dos jogadores porque só assim é que faz sentido só assim é que podemos acontecendo se conseguir os resultados só assim é que podemos passar não é de outra forma por isso tranquilos nesse capítulo só há um objetivo é ganhar o jogo só ganhando o jogo é que a gente pode pensar que pode passar mesmo assim pode não chegar porque há outro jogo e como sabem também há os golos e há essas coisas todas que podem não chegar por isso sabendo que é difícil por si só ganhar o Sporting e todos nós estamos conscientes disso e aliado a isso também sabemos que o Rio Aves joga com o Gil em que o Gil já não tem hipótese mas que vai tentar também certamente porque as pessoas são sérias e disso não tenho dúvidas fazer um bom jogo também e tentar ganhar o jogo mas obviamente que o Rio Aves parte também um bocadinho aqui contra uma equipa que já não está e isso também jogar em casa pode e de grau dificuldade não tão grande como a nossa mas às vezes no futebol é as coisas não são assim e às vezes os jogos parecem mais difíceis então não são mais fáceis mas por isso por tudo isso que estou a dizer e é só e simplesmente o nosso objetivo ganhar que é para poder no fim dos jogos poder ver se de facto foi suficiente ou não Há sempre diferenças os treinadores são diferentes as ideias são diferentes o Sporting tem feito um bom jogo aqui e ali sim como já referiram às vezes não tão consistente mas mas ainda vem do último jogo muito muito bem conseguido com uma exibição muito muito boa em que ganhou 4-0 fora e certamente essa qualidade está lá e é essa qualidade que nós que nós aqui portimonenses estamos à espera porque eles podem fazer aquilo outra vez e temos que estar muito preparados para isso muito obrigado só conheço uma forma é continuar a trabalhar diariamente com muito afinco para as coisas acontecerem nós temos tentado fazer para que elas aconteçam e aqui e ali elas não têm acontecido mas também em relação porque não podemos andar aqui a comparar equipas e plantéis e não do ano passado para este ano quer dizer o ano passado também sofriamos muitos golos este ano não sofriamos tanto por isso são momentos diferentes e que aqui e ali de facto a equipa tem feito golos não tantos e alguns momentos também que às vezes a bola teima em não entrar mas isso faz parte do jogo nós cabe-nos claramente fazer o que estamos a fazer que é trabalhar muito bater naqueles aspectos todos que nós que nós montámos para o nosso exercício para o nosso treino que é para de facto as coisas acontecerem agora temos que fazer para acontecer e estou certo que elas vão acontecer porque nós temos feito muito para que isso aconteça